Atenção Massa Regueira de Grajaú Vem aí dia 10 de março, domingo à tarde no Terraço Show, no Canecão Beira Rio Primeiro concurso de reggae agarradinho, não solte sua gata Com premiação de cem reais para o casal vencedor do concurso Animação S10 Putona, com DJ Val e o agito da DJ, o Ellen Martini Concurso é dançando agarradinhos Venham curtir a melhor balada de domingo à tarde em Grajaú Mulheres, entrada franca e homens, somente cinco reais Atenção Massa Regueira de Grajaú Atenção Massa Regueira de Grajaú